A exposição fotográfica, intitulada Abraço, retrata um pouco do objetivo do Programa Estadual de Orientação sobre Síndrome de Down. O programa, sancionado nesta quinta-feira pelo governador José Ivo Sartori, prevê uma série de ações voltadas para a compreensão, qualidade de vida e combate ao preconceito aos portadores da síndrome. Além disso, institui a criação de uma semana de conscientização, que será realizada entre os dias 21 e 28 de março. Eu acho que hoje nós decidimos estar juntos e fazer uma caminhada coletiva. Hoje também, acredito eu, foi plantada uma semente, uma pequena semente, é bem verdade, mas eu acho que todos nós vamos trabalhar juntos para regar essa semente para que ela floresça. Eu quero convidar a todos que, com palavras, com atos, tornemos vivo o espírito dessa lei. As fotos ficarão expostas para visitação no Palácio Piratini até segunda-feira, dia 16. A AFAD Porto Alegre tem como principal objetivo buscar a autonomia das pessoas com síndrome de Down, lutando pela inclusão familiar, escolar e mercado do trabalho. Com a vigência dessa lei, certamente o movimento será unificado e novas associações poderão surgir. A AFAD Porto Alegre tem como principal objetivo buscar a autonomia das pessoas com síndrome de Down. A AFAD Porto Alegre tem como principal objetivo buscar a autonomia das pessoas com síndrome de Down. A AFAD Porto Alegre tem como principal objetivo de dar uma caminhada coletiva. A AFAD Porto Alegre tem como principal objetivo de dar uma caminhada coletiva. A AFAD Porto Alegre tem como principal objetivo de dar uma caminhada coletiva. Obrigado.